Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre o uso dos antidepressivos, que está tão difundido hoje, né? Então, por exemplo, acham que o antidepressivo mascara a tristeza. Então, me acontece uma coisa ruim e eu não sinto o que eu deveria sentir porque eu estou tomando antidepressivo. Isso tem algum fundamento? Na realidade, não há trabalhos, não há evidências científicas que atestem que haja fundamentos. Muitos pacientes relatam, ah, eu sinto que eu não choro mais, que eu estou com as emoções classificadas. Mas assim, na prática, o antidepressivo, ele não muda a reação emocional de uma pessoa a um evento traumático, a um evento qualquer de vida que seja um evento estressor. Então, assim, é bom que as pessoas saibam que a ideia do antidepressivo é a ideia apenas de regular uma substância química, um neurotransmissor, que é um mensageiro químico cerebral. Temos a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, temos vários neurotransmissores. Mas assim, para a regulação do humor, para que as pessoas não tenham alterações de humor que as prejudiquem, que causem, sem dúvida, algum sofrimento psíquico para elas e muitas vezes para as pessoas que convivem. Mas não tem muito essa história de que classifica emoção. Agora, será que não é uma reação psicológica da própria pessoa, que ela pensa assim, bom, eu estou tomando antidepressivo, então, de repente, eu não sinto mais as coisas? Tem. As pessoas são muito sugestionáveis. Inclusive, existe a questão positiva também, não só essa negativa, em relação ao efeito placebo. Hoje a gente sabe que o efeito placebo, ele chega a 30% nos trabalhos científicos, ou seja, são a respeito do tratamento de depressão. 30% dessas pessoas melhoram com a substância inócua, que é o placebo. Então, tem muito isso. Às vezes, um remédio com um médico não funciona, com outro funciona, porque a pessoa se sente também mais acolhida, a pessoa se sente mais respeitada, tem uma empatia maior pelo profissional. Isso, na prática psiquiátrica, acaba ocorrendo bastante. Agora, tem outra coisa que as pessoas falam, por exemplo, prejudica a memória? Tem isso? Tem algum efeito sobre a memória, o antidepressivo? Então, as evidências científicas, até o presente momento, não demonstram que os antidepressivos causem prejuízos de memória. O problema é que as pessoas confundem antidepressivo com ansiolítico e colocam tudo numa mesma sacola. Ansiolítico, benzo de azepínico, o famoso tarja preta, esses podem ter, sem dúvida alguma, um prejuízo sobre funções cognitivas. A memória é uma delas. Agora, antidepressivo não tem nenhuma correlação com o prejuízo de memória. O que a medicina hoje busca é antidepressivo que melhore também as funções cognitivas. Porque muitas vezes os pacientes, eles melhoram do humor, mas eles ainda se queixam, por exemplo, de que a memória não está legal, de que a atenção para tarefas do dia a dia também está prejudicada. Então, nós temos hoje uma nova medicação específica, que ela promete revolucionar o tratamento da depressão, melhorando também as funções cognitivas, como a memória, entendeu? Então, é uma medicação que foi recém-lançada no mercado e que está, sem dúvida alguma, embasada cientificamente para melhorar não só o humor, como também a memória. E com relação a outros médicos que não são psiquiatras receitando antidepressivos? Eu, assim, acho que, em primeiro lugar, precisa haver melhor treinamento dos profissionais para que eles prescrevam antidepressivos com mais critérios. Infelizmente, há uma banalização do uso de antidepressivos. O diagnóstico psiquiátrico, ele é categorial, ou seja, ele é por conjunto de sintomas e sinais. E, muitas vezes, o diagnóstico categorial, ele não é simples. Às vezes, você tem sintomas semelhantes a síndromes psiquiátricas diferentes. Então, os profissionais, eles precisam, principalmente os não psiquiatras, tomar cuidado porque, às vezes, eles tratam uma depressão que não é uma depressão unipolar, é uma depressão bipolar relacionada ao transtorno afetivo bipolar. O antidepressivo pode dar problemas, a pessoa pode fazer uma virada mania. Muitas vezes, tem comorbidades com a depressão, por exemplo, transtornos alimentares, é muito comum nas mulheres, abuso de álcool e outras drogas, muitas vezes, também, transtornos de personalidade. Então, avaliar um paciente psiquiátrico requer treinamento, requer formação. Então, eu acho que é muito arriscado que as pessoas fiquem prescrevendo. Outro detalhe importante é que você melhora o paciente, mas ele tem sintomas residuais. Sintomas residuais que, muitas vezes, oferecem riscos para o curso da própria doença ao longo da vida. Então, você não pode tratar parcialmente. Você tem que tratar o paciente de forma completa. E isso, com todo o respeito, só o psiquiatra. Eu acredito que os médicos precisam interagir melhor para que o paciente tenha acesso, sem dúvida alguma, ao tratamento mais adequado. Muito obrigada, doutora. Obrigada, doutora.